Música Olha que vergonha! Que vergonha não tem que te descer de novo, hein, cara? É, corre a fúria dentro do Brasil! Vai, ô, que vergonha! Tá ok? Vai! Vai, ô, cara! Vai lá, meu 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 cara! Vem! A escola, a escola aqui, a escola principal aqui, ó! A escola ali, a escola ali, a escola ali, a escola ali, a escola ali. Vai, vai! Cada vez que eu passo, eu me rosca um pouco, só que eu consigo passar agora se não eu, aí eu reboto! Obrigado.